Pessoal, grave um áudio contextualizando sua obra, tá? Esse é o terceiro tutorial e insira-o como anexo na tarefa, vamos lá. Dentro do documento, vocês vão perceber que existem alguns momentos que eu peço para vocês escreverem, né? Então, uma descrição detalhada do que é necessário ser dito sobre sua obra. Escreva e depois grave um áudio para ser inserido aqui como nosso tutorial. Então, nesse item C, o que você vai fazer? Eu até sugiro que vocês façam isso mais para frente. Talvez quando a obra, o produto final, já estiver finalizado, tudo bem? Você vai descrever a obra, vai explicar a obra, tá? Você vai basicamente falar sobre o tema dela, que linguagem você está usando, qual a sua ideia de obra. Você vai falar o que você pensou, o que você quer dizer. Você vai fingir que você está explicando essa obra para alguém que não faz ideia do que está acontecendo e está vendo ela pela primeira vez. Você pode, sugiro, gravar um áudio no WhatsApp. Se você gravar no WhatsApp web, melhor ainda, porque daí você já baixa o áudio e salva. Esse áudio pode ter quanto tempo vocês quiserem, mas vamos lembrar, né? Que o espectador pode não ter muita paciência para ouvir algo ali além de dois minutos, né? Então, vamos pensar em sintetizar a nossa ideia. A gente vai baixar o áudio, tá? Quem quiser editar o áudio no e-vídeo, suave, pode editar. Lembrando que é só criar aqui uma timeline de vídeo. Importar o áudio. E jogar ele na timeline de áudio, tá? Vocês podem editar o áudio de vocês. Depois vocês salvam e baixam. Tá? Importante. Coloquem o áudio na tarefa, como eu expliquei. Tudo bem? Ah, outra coisa. Eu pulei isso aqui, né? No tutorial. Pessoal, é interessante nessa parte da revista, quando vocês colocarem o áudio aqui. Vamos fazer uma coisa bonitinha. Eu não vou fazer aqui para não influenciar vocês. Mas a gente pode colocar formas geométricas, coloridas. Pode, inclusive, pegar um template novo, tá? Se vocês quiserem usar outro template, que não esse que eu usei, preto, vocês podem pegar imagens da internet e colocar aqui atrás. O que eu não gostaria que vocês fizessem é alterar a configuração da página. Não pode alterar a configuração da página. Então, tem que ser dentro desses espaços aqui, tá bom? Vocês podem mexer esteticamente como vocês desejarem. E se identificarem aqui também. Tudo bem?